Vanson, Aboubacar, pode ser o novo reforço do Grêmio, meus amigos e minhas amigas, olha só, que interessante, prestemos atenção nos movimentos inteligentes do Tricolor, dos Pampas, quanto a esta possível para muitos, já concretizada, para outros, já certa, contratação do camarones Vanson Aboubacar, jogador do Psiquitas da Turquia, o Clube Turco, inclusive, já teria aceito a proposta do Grêmio, que poderia anunciar o Aboubacar a qualquer momento, porque esta pode ser uma contratação, não somente importantíssima e decisiva para que o Grêmio dispute, com chance de ganhar muita coisa em 2024, mas porque também esta é uma contratação que sinaliza uma mentalidade diferenciada no Grêmio. Estão comigo? Vamos ficar comigo então até o final deste vídeo? Vamos lá? Beleza? Antes disso, só falar para você que este vídeo aqui tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de apostas importante aqui para o meu trabalho, tá? A PagBet é uma inovação no mercado, né? Ela chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, você pode depositar R$1,00 e com este valor de R$1,00, você já começa a jogar na PagBet. Além disso, bom, além disso, as cotas são sempre muito altas, além disso, além disso, o lema é, a setor está pago, porque quando você ganha alguma coisa, você já pode pedir imediatamente o dinheiro para a sua conta, mas cai rapidinho, cai, em fração de segundos, porque tanto o depósito como o saque na PagBet podem ser feitos via PIX. Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia lá na PagBet. De madrugada também? De madrugada também. Às quatro da manhã? Às quatro, às cinco, às seis. Já fez o teste? Fiz quatro vezes. Sempre tinha um ser humano e não a máquina, tá? Não a máquina, um ser humano para me atender lá na PagBet. Então, se você curte uma aposta esportiva, use o link aqui que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet, tá? Acho que é uma dica interessante para você que curte, de fato, uma aposta esportiva. Outra dica, vou deixar aqui o link da página de membros do canal do Joza Novares, para vocês que estão na membro. Por que não? A gente não pode ter torcedores do Grêmio lá no canal, o Joza Novares. Inclusive, vai fazer parte do nosso grupo de membros. A gente tem torcedor do Colorado lá no grupo do WhatsApp e não tem nenhum gremista, gente. Então, dá essa força aí também. A faixa de contribuição mínima, Joza, 4,99. Beleza? Então, vamos falar sobre o Vansan Abobacá, jogador camaronense que pode ser reforçado do Grêmio para as duas próximas temporadas, na verdade. Porque o contrato que o Tricolor deverá apresentar, ou já apresentou, na verdade, é de que o Abobacá acende por duas temporadas com a equipe gaúcha. Vamos lá, gente, então? Bom, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande contratação. E eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, também porque era tão importante assim, não só para o Grêmio, mas também para o próprio futebol brasileiro. O Abobacá, o jogador que teve ali, ele começou no Cullot, lá do país dele, até que, num certo momento, ele foi contratado pelo Valenciennes, da França. Num movimento em que a equipe francesa, pequena da França, pagou 200 mil euros para o clube cabralandês, naquela ocasião, para ter o Abobacá. E aí, ele circula ali para alguns clubes, vai para o Porto, joga muito bem no Porto. No Porto, ele realmente mandou muito bem, foi um destaque da equipe, enquanto esteve presente ali na equipe portuguesa. Ele jogou também no Alnasser, mandou muito bem. Mas antes de ir, depois do Valenciennes, ele foi para o Lorient, que é um time também pequeno, ali da França. Depois chegou ao Porto, do Porto mandou muito bem, foi para o Persiquitaz. O Persiquitaz ficou um tempo no Anáxia, depois voltou para o Persiquitaz e agora pode ser jogador do Grêmio. Em todos esses clubes, em todos esses clubes, o Abobacá sempre entregou uma baita quantidade de gols em todas as temporadas. Uma baita quantidade de gols e também de assistência. Exceto na temporada em que ele teve ruptura de ligamento do joelho, é que ele não conseguiu entregar tantos gols assim. Foi uma dessas temporadas aí, parece-me que foi no Porto. Afora isso, em todas as outras, sempre entrega ali um número absurdo de gols. Quando esse número não ultrapassa meio gol para o jogo, então ele compensa com as assistências. É também um jogador que também tem uma participação legal nas pré-assistências. O que significa isso? Quando você tem um 9 que entrega assistência, esse 9 claramente é muito participativo. Mas quando você tem um 9 que entrega assistência, mas que também presta uma grande contribuição para a equipe com pré-assistência, estamos falando de um cara extremamente participativo com o jogo. É o caso do Abobacá. Ele também tem um bom número de pré-assistência na carreira dele. Mas em toda a temporada em que ele não conseguir fazer muito mais do que meio gol, que geralmente passa disso, ele vai compensar isso aí com assistência. Mas na média, na média, nós temos aí meio gol para o jogo em toda a carreira do Vaisano. Abobacá, gente. É realmente um jogador nesse sentido bastante interessante. Fisicamente, ele é monstruoso, é um monstro dentro do campo, é um cara muito forte, né? É um cara que ninguém ganha duelo com ele. É o terror da zagueirada. A zagueirada morre de medo de um cara como Abobacá, porque ele ganha mesmo no corpo de todo mundo. É um cara bom no jogo aéreo, é um cara participativo, um cara forte e também rápido. De tal sorte que ele pode cair também um pouco pelo lado do campo ali, sobretudo do lado direito. Então, muitas vezes ele se desloca para o lado direito, permitindo a entrada de alguém que vem ali pelo corredor central. Às vezes ele faz aquele trabalho de pivô, segura a bola enquanto pode, até que alguém chegue, ele faz esse passe. E aí, é que tá o que é mais bom aí, né? Passa e ataca o espaço no costado da zaga para receber essa bola e guardar. Às vezes também ele cai pelo setor esquerdo, embora ele seja um jogador destro que gosta de cair, sobretudo pelo setor direito do campo, o Abobacá. É um jogador também, olha que interessante, em virtude, né? Da sofisticação do jogo dele, a partir da terceira temporada dele no futebol profissional, ele começa a mostrar uma certa sofisticação. E aí, gente, quando ele chega ao Luquian, ele começa a jogar também, ele começa a ser colocado em algumas situações juntamente com o outro 9. E aí, ele joga um pouquinho ali as costas desse 9, né? Praticamente como o segundo atacante, bem preso ali ao camisa 9 e também entregou muito resultado. A gente tá a sorte que, em algumas situações, o Grêmio pode perfeitamente jogar com outro centroavante, que o Abobacá, ele consegue jogar também fora da área e entrega resultado. Estamos falando de jogador que, a despeito dos seus 31 anos, ainda tem mercado no futebol europeu. Não terá, evidentemente, mercado na Europa de alto clero, né? Ou seja, times da Premier League. Não terá, por exemplo, mercado em clubes gigantescos da Espanha, Real, Barcelona e tal, Atlético de Madrid, provavelmente alguns medianos teriam, sem condição. Poderia, circunstancialmente, ter espaço sim no próprio Porto de Portugal, no Sporting e também no Sporting Benfica, né? Que é o Benfica lá de Portugal, tá? Poderia ter espaço nesse time sim. Poderia ter muito espaço no futebol do Golfo Péssico, né? Que tá se notabilizando agora por grandes investimentos, feitos, sobretudo, pela Arábia Saudita e pelos clubes da Arábia Saudita, mas também pelos clubes do Semireites, né? Há um movimento ali também que pode, assim, aumentar os investimentos. No Qatar, que também já faz muitos investimentos, mas também no Bahá e em outros clubes ali do Golfo Péssico em pouco tempo. Ou seja, esse jogador tem mercado nesses espaços aí. É um jogador que poderia perfeitamente ser adquirido por um clube da Major League Soccer, sobraria no futebol dos Estados Unidos barra Canadá. É um jogador que poderia perfeitamente ir para outros mercados que estão aparecendo aí, como, por exemplo, o mercado indiano pagar rios de dinheiro. Ou seja, não falta ainda mercado para um jogador como o Abubakar. Não falta, né? E ele resolveu jogar, está a resolver-se a jogar na América do Sul no Grêmio, tá? É jogador, portanto, potente, forte, bom no arremate. É um jogador que, quando entra na área, sai de baixo, porque ele entra na área com muita força mesmo. E aí, o zagueiro tem que se preparar muito para lidar com um jogador como o Abubakar, porque ele é muito forte. Fisicamente é muito forte, mas não é aquele fortão que não sabe o que fazer com a bola. Ele tem, sim, o controle da bola. E, como eu disse, é um cara que, cada vez mais, tem participado na construção do jogo, nessa etapa final da construção, sendo ali um pré-assistente, um assistente ou mesmo um finalizador, marcando muitos gols para suas equipes. Então, nesse sentido, o Grêmio está buscando um belíssimo reforço no mercado, que chega, claramente, para ser titular. Todo mundo sabe disso. Seria titular hoje em qualquer equipe, hoje, do futebol brasileiro. No Flamengo, Jota, seria titular no Flamengo. No Bahia, seria titular no Bahia. No Galo, seria titular no Galo. Ele lembra, inclusive, em alguns aspectos, muito o próprio Hulk, né? O Corinthians, Palmeiras, São Paulo e tal. O Jota, São Paulo, tem o Galera. Não, o Abubakar, seria titular hoje no São Paulo, sim. Em todas as grandes equipes do futebol brasileiro, ele poderia chegar para ser titular, sim. Lá no São Paulo, como ele pode jogar também fora da área, ele poderia fazer uma dupla legal com o Calheiro para ficar tudo bem. Beleza, gente? Beleza. No Botafogo, Jota, show de bola. Vasco, show de bola. Flamengo, show de bola. Ele vai ser com tudo. Joga do Grêmio. Do Grêmio. E aí, gente, não tem o que se falar dessa contratação. É, em teoria, uma baita contratação. Em teoria, já é uma das maiores contratações que a gente vai ter aqui para essa temporada de 2024. Ele vai ganhar 291.666 dólares por mês, né? Num contrato que poderá ser de dois anos. A cada ano, ele vai ganhar um valor aí que, dividido aí nos meses, a gente está falando em salário de 291.666 dólares ao final de todos os 30 dias, gente. Ou seja, um valor aí que dá um pouco mais de 1.400.000 reais por mês. O Joza Vale, pelo amor de Deus, um não dá para contratar um jogador desse por muito menos que isso. Contudo, vamos lá. Por que que essa é uma grande contratação do Grêmio também fora de campo? Por que que esse movimento do Grêmio é tão fantástico assim, tão interessante? E que me orgulha muito como brasileiro, ver um clube brasileiro tendo esses movimentos aí, realizando esses movimentos. O Grêmio fez um esforço colossal para contratar o Luizito Soares. O Luizito Soares foi um grande sucesso no Grêmio. Um grande sucesso, não somente em virtude do que ele entregou dentro de campo, os gols, as assistências, a entrega à camisa do Grêmio. Um cara honrou demais, um cara internacional como o Luizito Soares. Mas honrou demais a camisa do Grêmio. Mas honrou, gente. Olha, foi assim comovente como ele foi gremista enquanto ele vestiu aquela camisa muito bonita do Grêmio, né gente? Ok? Beleza. Aí o Grêmio pede o Soares. O Grêmio não poderia ficar sem outro grande jogador. Este é o movimento inteligente. O entendimento de que agora a gente tem que buscar de novo um grande jogador para a posição. O Bucacar nesse sentido, ele se insere dentro de uma visão de contratação, né? Que mostra também, não somente o poder do clube, mas mostra um olhar para frente do clube. Entendendo que pode tirar muitas vantagens, pode ter muito lucro com esse tipo de contratação. Então, o Soares, fora de campo, ele engajou muito. Ele vendeu camisas como nunca aconteceu no Grêmio. A mesma coisa pode acontecer com o Bucacar. Pode não ser no mesmo nível. Pode não ser. Mas nem precisa. A gente nem precisa esperar que os números sejam iguais aos do Soares. Mas dentro de campo pode até ser, né? Semelhantes aos do Soares. Em algumas situações até maiores, até melhores. Mas fora de campo me parece muito improvável que seja tão absurdo assim. Mas não precisa, gente. O que precisa o Grêmio fazer é contratar um jogador que gere novamente esse engajamento. Então, o Tricolor está buscando um grande jogador com tudo. Não é um jogador que gera só um engajamento. Que vai vender camisa e tal, não sei o que. E pode mexer com as ilusões e tal. Não. É um jogador que vende camisa. Que atrai patrocinadores. Que atrai a mídia. Atrai torcedor para os estádios. Tudo isso o cara faz. Mas o cara, dentro de campo, resolve. Então, não é só uma parada de marketing que você vai lá e traz um grande nome. Já falido, já aposentado em atividade para o futebol. E aí chega e tal e depois decepciona. Não. É um jogador, sim, com uma certa idade. E ele nem é tão velho. Ele tem só 31 anos, ao contrário do Luiz Cito. E além de gerar muito engajamento fora de campo. É um jogador dentro de campo. Dentro de campo gera muita... Qualifica muito. Entrega muita felicidade para a torcida. Entrega muitos resultados positivos para a equipe dele. Fora de campo também vai engajar demais. E o Grêmio vai vender muito. Então, esse valor de quase... Mais de 1 milhão e 400 mil de salário. Isso aí, gente, se paga. Ele deverá se pagar com as camisas que ele vai vender. Como o Luiz Cito se pagou completamente no Grêmio. E ainda sobrou. Pagou fácil. O Abobacá também tem tudo para pagar. É um jogador que ele não costuma não se adaptar nos clubes onde ele chega. É que se não houver uma lesão, certamente ele vai se adaptar. Por isso, ele... Em teoria, para mim, ele é uma baita, enorme, gigantesca contratação do Grêmio. Parabéns ao Tricolo dos Pampas por essa contratação aí. Parabéns. Enorme, gigantesca e tal. E meus amigos, se der certo... Se der certo, não vai dar pouco certo, não. Vai dar muito certo. Então, em teoria, bate a contratação do... Vai sair a Abobacá, que é o novo... Já está perto de ser o novo centroavante do Grêmio. É isso.